Está chegando o primeiro reality show de papelaria personalizada do mundo. Uma competição onde terão oito participantes que vão mudar o jogo do negócio criativo delas. Com mais autoridade, visibilidade e estando ao lado dos maiores ícones do artesanato do Brasil. Quem irá se superar? Uma competição onde os participantes precisarão sair da sua zona de conforto. Aliando criatividade, inovação, pressão e relacionamento interpessoal. Você aceitaria esse desafio? Isso não é apenas um reality, é uma mudança de vida. E esses oito artesãos terão essa grande oportunidade de mudar a sua carreira. Quem chegará ao topo e ganhará o prêmio em dinheiro de 5 mil reais? Além do troféu que dará o título de rei ou a rainha do topo. Dia 7 de outubro, às 20 horas, no canal do YouTube Nath Costa. Eu espero você na corrida para o topo. Eu espero você na corrida para o topo.